Pessoal, como eu falei pra vocês, eu tenho pensado muito nas brincadeiras, nos brinquedos que a gente usava na aldeia, nos nossos dias na aldeia, com muita saudade, e eu lembrei de um dos brinquedos que vocês mais usavam, que é o bambolê, que ele além de ser um brinquedo que tem aquela função principal dele, que é do equilíbrio, da gente girar ele em volta da nossa cintura, ele também servia pra várias outras brincadeiras, vocês brincavam com ele de carrinho, não ia puxando, fazendo trenzinho, de coelhinho na toca, então a gente tinha muitas possibilidades com ele, né, e eu acho que nesse momento também é um brinquedo legal, porque se a casa não for muito, muito pequenininha, dá pra brincar até dentro de casa, né, como eu moro num apartamento bem pequeno, mas dá pra rodar uma bolê se eu abrir um espacinho, então eu vou fazer um pra mim, e além disso também é um brinquedo que ele é fácil de se construir, vocês vão ver. Pra isso vocês vão precisar desse tubo, é um tubo preto, eu escolhi pra mim o tubo de 3 quartos, ele tem esses dois tamanhos, né, o de 3 quartos é mais grosso e tem o de meia, que é um pouquinho mais fino. Se for pra fazer pra uma criança menor, ele é bem melhor fazer o de meia, mas como eu já sou adulta, já sou um pouco maior e preciso de um pouco mais de peso, que ele seja um pouquinho mais pesado, eu tô fazendo de 3 quartos. O lá da aldeia também era de 3 quartos, porque tinha que ser também mais resistente, senão ele amassa, né, o de meia ele amassa muito fácil, ele não dura quase nada, então também tem essa desvantagem. E eu paguei, ele é um tubo bem barato, eu paguei 1,20 no metro, e pra fazer um pro meu tamanho, eu vou precisar de 3 metros desse tubo aqui. Pra uma criança menor, vocês podem fazer com 2 metros, eu vou mostrar depois, que eu fiz um também de 2 metros, pra gente comparar um pouquinho o tamanho deles, tá bom? Então vamos lá, esse aqui é o nosso componente principal e a gente acha em loja de material de construção facilmente, num preço acessível, tá bom? Então vamos lá pros outros materiais que precisa. Os outros materiais que a gente vai precisar, além do tubo, são uma serra, tesoura, fita isolante e o conector de 3 quartos, se o seu tubo for de 3 quartos, se for de meia, o conector tem que ser de meia. Esses três ingredientes são mais pra decoração, são opcionais, o arroz e o funil e um fitilho um pouquinho mais grosso. Essa etapa precisa da ajuda de um adulto, porque a gente precisa derreter essa borda do tubo pra poder encaixar aqui o conector. A gente vai fazer isso dos dois lados. Então deixa um tempinho aqui, não pode encostar diretamente, senão ele derrete e ele deforma o tubo. A gente vai encaixar agora o conector até a metade dele. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Agora vai unir as duas pontas. Então, a minha emenda, ela não ficou tão perfeita, porque a minha emenda não ficou tão perfeitinha, porque vocês devem ter visto no vídeo que teve uma hora até que pegou um pouquinho de fogo. Por isso que tem que ter um adulto, é bem perigoso esse pedaço, essa parte, pra não queimar, não derreter, se queimar. Então, precisa mesmo dessa ajuda e desse cuidado. E isso aconteceu com o meu, e aí, olha só, tá vendo? Ela não fica certinha a emenda, porque ele deforma mesmo. Mas não foi muito e vai dar pra usar. E a gente resolve isso justamente com a fita isolante. A gente corta aqui um pedaço. E tem um pouquinho daqui de antes rolando, pra cobrir essa parte, que não ficou legal. E aproveita também, e deixa uma sobrinha, pra gente começar a parte que eu falei que era opcional, mas que é da decoração. Deixa essa pontinha aqui, porque a gente vai mudar agora o fitilho. E pode ser uma boa quantidade, porque a gente vai enrolar o bamboletinho. Vamos lá. A gente pode prender já aqui, assim. E com essa pontinha da fita isolante, a gente prende já o fitilho aqui. E depois, é só ir enrolando. Eu vou cortar o vídeo aqui, e vou mostrar pra vocês o resultado final. E quando chegar aqui no final, nessa ponta, é só prender de novo. Então, vou mostrar pra vocês aqui, esse bambolet menorzinho eu fiz com 2 metros, e fiz também com um tubo mais fino, de meia. E esse daqui eu fiz com um tubo de 3 quartas, e fiz com 1 metro a mais. Aqui tem 3 metros de tubo, aqui tem 2. Então dá pra ver que esse daqui é com uma criança bem pequenininha, uns 4, 5 anos. E dentro desse eu coloquei o arroz, antes de fechar, eu esqueci de mostrar na hora que eu tava fazendo. Mas antes de a gente fechar com o conector, a gente pode botar um arrozinho aqui dentro, e ele faz esse barulhinho aqui, quando roda. E tá legal também. Esse daqui, tem um tamanho ótimo, pra um adulto, ou pra uma criança maior. E ele tem um peso, ele fica bem estável. Então a gente segura aqui atrás, pra quem não souber rodar ainda, né? Segura aí por trás, apoia nas fotos, não é? E a gente vai fazer um impulso, e vai manter o movimento aqui no quadril. O movimento regular. E é isso, empreenda bastante. Espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês consigam fazer. Porque é um brinquedo bem legal pra ter em casa, e um passatempo bem bacana. Tchau, tchau!